Música Galera, quarta é dia de peixe Hoje estamos aí, eu e o Passa Tarsísio Olha o nível do rio aí, olha a água, né? Nível do rio muito bom pra navegação Foi uma semana bem piscosa de peixe na abertura da pesca E vamos eu e o Passa Tarsísio, vamos tentar Umas caranhas e uns piausus acima da ponte Perto do rio Pardo ali, naquela região ali Quarta é dia de peixe, começa agora pra divertir toda essa galera aí Valeu galera! Galera, quarta é dia de peixe Nós já pegamos aqui uns... A piapara Tarsísio, olha aí que maravilha Tanto tempo que a senhora piapara não aparece Minha parente Galera, eu já perdi dois peixes ótimos aqui Mas ótimos mesmo Essa aqui é pequenininha Mas nós vamos mostrar porque tem tanto tempo que a gente não fala em piapara Olha aí, senhora piapara Com essa aí, um abraço pra galera de Itapajipe O Thiago e o Baianinho É um baianinho e o Thiago É um peixinho pequeno, mas é uma senhora piapara Isso fica grande, vai pra água Valeu galera! Quarta é dia de peixe, começou com grande peixe É senhora piapara! Valeu galera! Quarta é dia de peixe, a senhora caranha Olha lá, reluzente Muito bonita Olha aí o tratador Bonito, hein Tarsísio? Olha aí que peixe lindo Está aí, parabéns Quando a gente fala galera Que as caranhas estão sobressaindo aos Piau Sul Em certos pontos, sim Galera, quarta é dia de peixe Olha a foto Tarsísio, quando a gente fala que as caranhas estão sobressaindo ao Piau Sul Em certo ponto, eu tenho razão, não tem? Opa! Tem pegado bem mais caranha do que Piau Sul Massa amarela, isca usada E peixe bom é peixe na água O Passa Tarsísio vai fazer a soltura aí Pra você se deliciar em quarta É dia de peixe Valeu galera! Valeu Passa Tarsísio! Toca aqui! Olha lá, e o companheiro está lá, Núria O companheiro está lá, lutando com o outro Olha lá, ó Valeu galera! Galera, quarta é dia de peixe Mais uma caranha aí no anzol encastuado duplo Com Passa Tarsísio Esse daí Passa Tarsísio Olha o catinho aí pra fazer a soltura Galera, quarta é dia de peixe Mais um peixe sendo devolvido pra água Olha que maravilha! Muito bonito, muito bom Toca aqui Passa Tarsísio! Valeu galera! Galera, olha aí Quarta é dia de peixe Olha a foto, Tarsísio Tem tanto tempo que você não pega uma piapara, né? E boazinha Olha os peixes batendo aí Galera, parabéns Passa Tarsísio Quarta é dia de peixe Lugar de peixe é onde? Passa! E vai embora, senhora piapara Que quarta é dia de peixe! Que quarta é dia de peixe! Valeu galera! Galera! Vamos lá! Galera, quarta é dia de peixe E quando eu falo com vocês Que as caranhas estão sobressaindo Dos nossos amigos Piaussu Eu tô completamente cheio de razão Mais uma amareloia aí Isso! Galera, com essa Um salve para o Matheus Henrique Isso é nome de cantor, hein rapaz? Matheus, um abração aí Um salve pra você Matheus Henrique Do Youtube Galera, quarta é dia de peixe Uma fotinha aí Passa Tarsísio Nossa embarcação nova hoje Primeiro dia, né Tarsísio? Primeiro dia, aí E dando uma sorte danada na pescaria, hein? E peixe bom é pra água E pra água que volta, senhora caranha Valeu galera! Passa Tarsísio? Quarta é dia de peixe É, eu e de caranha Vou bater uma foto O bocão, o bocão Galera, um salve pro Matheus Henrique novamente Aí Matheus Henrique, ó Mais uma caranha pra você E quarta é dia de peixe Valeu galera! Olha aí Que piapara bonita Passa Tarsísio Meus parabéns mais uma vez Com essa piapara aí, ó Que piaparão, hein? Que piaparão bonita Pra quem tava com saudade Hoje elas estão aparecendo Dando o ar da graça Olha a foto, Tarsísio Pera aí Tira o buf Opa! Deixa eu machucar meu peixinho não Isso tá aí Pera aí Galera, com essa aí Um abraço pro Paulo de Americana E pro Rodrigo de Americana E peixe bom é aonde? Passa Tarsísio É na água E vai pra água Senhora piapara Valeu galera! Valeu Passa Tarsísio! Mais uma vez Um abraço pro Paulo e o Rodrigo de Americana Esse peixe é pra vocês Mais uma piapara E o lugar de peixe é na água Valeu galera! Valeu Passa Tarsísio! Rei das piaparas! Então essa aí Um abraço Para a turma de Uberaba Turma da Serva Nostra Serva Nostra Turma de Uberaba Lá que Assiste a gente aí Essa vara aí é meia dura 30 libras? 30 libras Cansa a mão, hein? Cansa Cansa o peixe também, né? É, cansa mais rápido, né? Que maravilha de pescaria, hein Passa Tarsísio? Muito boa! Fazia tempo Cara! Primeiro dia da nossa embarcação nova Tamanduá, né Tarsísio? Tamanduá! Tamanduá dando muita sorte no primeiro dia de pescaria Mas é caranha mesmo, Tarsísio É caranha, né? Quarto é dia de peixe Olha a foto, Passa Tarsísio! As caranhas E vamos lá pra soltura desse peixe Desse animal tão lindo Opa! Quase que o Passa Tarsísio foi pra dentro da água Quase que o Passa Tarsísio vai pra água Vai pra água Quarta é dia de peixe Um abraço pro pessoal de Uberaba Da turma Serva Serva Nostra Vai pra água Valeu, galera! Valeu, Passa Tarsísio! Galera, o Passa Tarsísio com mais um piaparão aí na área Parabéns, Passa Tarsísio Você é o rei da piapara hoje, hein? Olha aí Que coisa bonita E com essa um abraço da turma Serva Nostra O Chechel e o Carlos Arrudas Uma piapara com Passa Tarsísio aí Galera, com essa aqui um abraço pro Júnior Finomoto De Brodowski E a galera toda de Brodowski Aí, ó Lá vai mais um peixinho pra água Tá dando pra pegar aí, Passa Tarsísio? Opa! Lugar de peixe é na água Quarto é dia de peixe E lá foi embora a aeronave Valeu, galera! Eu vou embora Galera, um abraço pra turma do Sul de Minas De Paipendi O Pedro O Gordo O Junim O Periquito O Borol O Vitinho A Crainha aí, ó Pra vocês aí, ó Pegando baixo o contrato Piau Sul Piau Sul Pega na massa de Missou, hein, galera? E a galera de Baipendi aí, ó Deu certo mesmo Muito interessante é o paninho, gente É o pano pra não, você não machucar e não machucar o peixe, né Ó, secada nele Aí, galera Pra turma de Baipendi aí A galera toda que teve lá na loja Seu Piau Sul Vai pra Liberdade agora Vai pra água Que seu lugar é na água Pego com massa de Missou Foi embora Valeu, galera! Valeu, Passa Tarsísio! Quarto é dia de peixe! Galera, quarto é dia de peixe Um abraço pra galera de Baipendi Que peixe bom é na água Vai pra água, a senhora caranha Vai se reproduzir Valeu, galera! Valeu, Passa Tarsísio! O outro é impossível Agora eu De manhã foi o Tarsísio, né? Agora sou eu Com mais um Piau Sulzinho Perto do trato Bebi água, a varinha Esse é o amarelão E varinha bebeu água A varinha bebeu água Seu Piau Sul Galera, o Passa Tarsísio perguntou qual que era a vara Me deu um branco A vara é a Half Soft da Maruri Bebeu água bonitinho com o senhor Piau Sul Uma foto, Tarsísio, pra nós Tô muito perto Cara, aqui é a água que você merece Quarta é dia de peixe E peixe bom é na água E foi embora a aeronave Valeu, galera! Galera, quarta é dia de peixe É muito bom De manhã foi o Passa Tarsísio dominando Agora é minha vez, né Passa Tarsísio? Isso aí Só que Piau Sul pode ficar com você Eu quero piapar Ele é escolhedor Mas vamos pra água Quarta é dia de peixe Valeu, galera! Um grande toque aí, ó Depois eu vou ensinar Massinha de missor Ela fica escura Dando bastante resultado Valeu, galera! Na massa de missor Encostaram no trato Não para, não para, não para De pegar eles E eles vão pra água Que é o lugar deles Vai pra água, meu amigo Valeu! Quarta é dia de peixe Valeu, galera! Botou Peraí, galera Quarta é dia de peixe Passa Tarsísio vai fazer E com essa a gente encerra aí A quarta é dia de peixe Muito peixe, né Passa Tarsísio? Muito peixe E foi embora Foi embora! Valeu, galera! Tarsísio vai fazer 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 Tarsísio vai fazer